Olá, tudo bem? Quer ficar informado das previsões todos os dias? É fácil, basta se inscrever em nosso canal, curtir e compartilhar nossos conteúdos. E olha só, não se esqueça também de ativar o sininho. E o ciclone extratropical finalmente começa a se afastar da costa de Santa Catarina. Lembrando que ontem eu mencionei esse sistema, que trouxe chuvas extremamente volumosas para Serra, Vitoral Sul e na Grande Florianópolis. Os volumes inclusive passaram do 200 milímetros em municípios como Garopaba e São Joaquim, desde o início desta semana. Agora, com ciclone se afastando, logo a condição de chuva diminui e são só esperadas garoas ou aquelas chuvinhas mais fracas na região sul. E olha só, a partir de amanhã já não há mais previsão de chuva, mas dá espaço para o avanço de uma massa de ar fria e isso faz as temperaturas despencarem. As mínimas são entre 6 e 9 graus desde o norte gaúcho até o sul do Paraná. Previsão de geadas nas serras catarinense e gaúcha e de maneira muito pontual no sul do Paraná. Sobre o sudeste, a frente fria associada ao ciclone também provocou chuva no estado de São Paulo ontem. Hoje ainda há risco de algumas pancadas sobre o centro de Minas Gerais, Espírito Santo e no Rio de Janeiro. No interior do Espírito Santo, os acumulados variam de 20 a 40 milímetros e minimizam a estiagem na região. No segundo descende do mês, a área de baixa pressão e o corredor de umidade fortalecem a condição de chuva no sudeste brasileiro. Uma chuva que é bem-vinda das lavouras de cana, citros e milho da região. E essa água toda também deve atingir as lavouras de milho no centro-oeste. Acumulados de 10 e 20 milímetros em Mato Grosso Sul e em Mato Grosso. Essa chuva é aguardada pelos produtores de milho e algodão. E entre os dias 14 e 18 de maio, ainda há previsão de continuidade dessa chuva sobre Mato Grosso. É uma chuva bem-vinda na região que pode ajudar a minimizar as perdas. Em São Félix do Xingu, no Pará, a chuva desta semana favorece a pecuária e as pastagens no sul do estado. Mas a partir de domingo, o tempo vai ficar bem mais firme, ensolarado e quente, predominando pela região. Nestes próximos dias, a chuva aumenta sobre Amazonas, Roraima e Noroeste Paraense. O período de chuva se estende na região até junho, devido ao posicionamento da zona de convergência intertropical. No Nordeste, o destaque da chuva será a chegada da frente fria ao sul da Bahia, levando a acumulados altos e instabilidades na costa e sul baiano, atingindo a principal área produtora de cacau do estado. Sem novidades ainda para a região. A chuva mais intensa acontece no litoral norte e leste e o tempo firme predomina no interior nordestino. A estiagem agrícola passa dos 50 dias em áreas entre Barreiras e no Guanambi. Esse déficit hídrico já afeta as lavouras de algodão da região. E agora chegou a sua vez aqui no Agroclima. E a previsão hoje vai para o André Luiz, de Aroeiras, Paraíba. André, agradeço a sua participação. Hoje a previsão é de sol, alternando com chuva em forma de pancadas rápidas e isoladas. Amanhã tem chuvas ao longo do dia. Sábado e domingo, apesar do sol, tem pancadas de chuva. A máxima para hoje é 32 graus. E essa outra previsão vai para o Adriano Guedes, de Filadélfia, Bahia. Adriano, também agradeço a sua participação. Hoje e os próximos três dias o predomínio é de sol, apenas com pouca variação de nuvens. A máxima para hoje é 34 graus. E se você também quer saber a previsão do tempo para a sua cidade, é super fácil. Basta enviar agora mesmo uma mensagem para a nossa equipe. O número está aí na tela. É o 67992647810. Partive você também do nosso programa. Até mais!